Atender toda a família num único espaço é a proposta do Estúdio de Beleza Luna, localizado em Jundiaí. Saiba mais! Rosângela Covri tem uma grande experiência no ramo da beleza e em novembro de 2014, inaugurou o Luna Estúdio de Beleza no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí. Desses 20 anos para cá, eu já venho trabalhando na área da beleza, já trabalhei em outros lugares e aí agora surgiu a oportunidade de montar o Luna. Então foi essa vontade que já vinha de muitos anos e foi aí que surgiu o Luna, sabe que é a deusa grega. E assim, humor, alegria, otimismo, então foi de onde que surgiu o Luna. A equipe que atua no estúdio é versátil e esse é um dos diferenciais do estabelecimento. Você vinha aqui com a sua família, que dê para atender você, seu pai, sua mãe, seu filho, para que você não tenha que sair daqui para ir em outro lugar. Falar, eu vou ficar aqui, então assim, a gente colocou o serviço para atender todos os públicos. O Luna Estúdio de Beleza surgiu com a proposta de atender homens, mulheres e crianças com qualidade e de forma personalizada. Porque eu acho que é muito importante. A gente tem aqui, eu tenho os cabeleireiros que também são manicures, né, que trabalham. Eu sou cabeleireira, eu sou podóloga, né, me formando agora. Então assim, essa foi a nossa preocupação. O Estúdio de Beleza é antenado às novas tecnologias e também faz os agendamentos por Facebook e WhatsApp. Para a fidelização, há opções de pacotes e ainda é oferecido atendimento domiciliar para casos específicos. Se ela não pode vir, o salão vai até ela. Então a gente também faz esse diferenciado aí no atendimento home care. A intenção da empresária, que aposta no sucesso dessa área, é de seguir crescendo. Tem tudo um planejamento. Eu creio que até no final do ano que vem, ou no começo do ano, né, no final desse ano, ou no começo do ano que vem, a gente já tem outra novidade aí do Luna Estúdio de Beleza. Tchau.